Olá pessoal, eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Topzera Variedades. Novo Toyota Harrier estreia como o irmão maior e mais luxuoso do Heavy 4. A Toyota agora tem uma alternativa maior e mais luxuosa ao Heavy 4 para o Japão e alguns mercados asiáticos na forma do Harrier. O crossover está para receber uma nova geração com lançamento confirmado para junho e a fabricante aproveitou para divulgar as primeiras imagens oficiais no modelo que dará origem ao novo Lexus RX. O novo Harrier estará disponível com dois novos motores. Há um modelo híbrido com 2.5 aspirados de 4 cilindros e que pode trabalhar com um ou dois motores elétricos, dependendo da tração escolhida. A versão de tração dianteira tem potência máxima de 217 cv, enquanto a de tração integral integra 222 cv. Em ambos os casos a transmissão é automática do tipo CVT. Há também uma versão com motor a combustão, no caso 2.0 de injeção direta, também usado pelo Corolla, que gera 171 cv e 6.600 rpm por minuto, com 21.1 kg torque força metro a 4.800 rpm, também com uma transmissão CVT. Essa motorização é a mesma do Heavy 4 em alguns mercados, assim como a variante híbrida pode ser encomendada com tração dianteira ou integral. Agora construído com a plataforma TNG AK para modelos de porte médio, o novo Harrier ainda passa a contar com os novos sistemas de assistência e segurança, incluindo o pacote Safety Sense. Ele traz frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, inclusive à noite, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de saída de faixa e mais. A Toyota ainda diz que o Harrier será o primeiro carro da marca a utilizar um retrovisor digital com câmeras que grava imagens tanto de frente quanto atrás do veículo. Restrito ao Japão e Ásia, o novo Toyota Harrier será lançado em seu país de origem por volta de junho deste ano, quando começará a ser vendido com 7 opções de cores e rodas de liga leve 19 polegadas. Há rumores que o crossover irá ganhar uma versão de 7 lugares nesta geração, o que lhe renderia mais diferencial na comparação com o Heavy 4. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like e faça os seus comentários. Muito obrigado, galera. Este é o canal Topzera Variedades. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau!